Deste sábado aconteceu a cerimônia de inauguração da linha 4 do metrô que vai ligar Ipanema na zona sul do Rio de Janeiro até a Barra da Tijuca na zona oeste. O presidente em exercício Michel Temer participou da cerimônia, ele fez o trajeto de Ipanema até o Jardim Oceânico, a estação da Barra da Tijuca. Nesta nova linha estão incluídas seis novas estações, entre elas Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alá, Antero de Quental, Gávea, São Conrado e por último Jardim Oceânico aqui na Barra da Tijuca. É uma linha que é altamente aguardada pelos cariocas, isso porque um trajeto que durava em média 40 minutos, uma hora da zona sul até a Barra da Tijuca, agora vai durar 13 minutos. Do Rio de Janeiro, Natália Mello.